Eu estou aqui com a Larissa e com a Camila do Comunicatéa para conversar um pouquinho com a gente hoje. Meninas, explicam para a gente o que é o Comunicatéa. O Comunicatéa é uma associação sem fins lucrativos, formadas por mães, todas com filhos autistas e com necessidades complexas de comunicação. E o nosso objetivo é divulgar e fomentar conhecimento sobre a comunicação aumentativa e alternativa no Brasil. Legal. Apesar do nome Comunicatéa, vocês estão aqui porque entendem que as crianças com apraxia podem se beneficiar. Explora para a gente um pouquinho melhor como essas crianças podem se beneficiar. A criança com apraxia de fala vai levar um tempo maior para oralizar, para falar. Então, enquanto isso, através da comunicação alternativa, você pode ir trabalhando linguagem com essa criança, construindo essa linguagem. E você também vai dar a possibilidade dela se comunicar enquanto essa fala não vem. A comunicação alternativa pode apoiar muito a terapia de fala dessa criança. É um sistema que você pode trabalhar junto. A apraxia de fala com comunicação alternativa. Traz um benefício enorme para as crianças e isso é muito bom. Legal. E aí, vocês estão aqui com o material. Querem dizer para a gente um pouquinho? Esse material é um material gratuito. Esse é um livro de comunicação. Ele chama Flipbook. É um livro de comunicação em abas. A gente tem disponível no nosso drive. É só vocês entrarem no nosso site ou no nosso Instagram. Link na bio, acessar, imprimir e montar o seu material. Tudo o que a gente já disponibiliza lá é gratuito.